Bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Domingo, viu? Rapaz, por que você acorda assim todo dia? Bonita, como todos os dias. Oxe, sonhou com alguém te iludindo, foi o... Ah, o quê? Filme de perto, não. Bonita, é? É. Eu disse bonita! Bom dia, e aí, mulher? Vim tomar café aqui na sua casa hoje. Não tem não, meu filho. Como é, irmã? Não tenho. Por que não tem, Tessa? Estou brigando, estou brigando, estou brigando. Alguém mandou você beber. Não beba. Vai daqui a escolher. É roupa, meu filho. É roupa da gascute. Agora, se você quiser beber, Deus, que vai te largar, hein? Não, eu vou beber para você não se zangar. É brincadeira, Tessa? Eu não vou me zangar. Não, a não ser que você se zanga. Eu não vou me zangar, não se zangar. Agora vem cá, não tem um pãozinho ou nada para me tomar café? É, não, meu filho. Aquele dá, o pão está ali em cima. Pô, uma senhora comou tudo, foi? O pão está dormindo ali de três dias, pode ir lá. Pô, uma senhora comou tudo. Não tem dia nada, meu irmão. Pô, meu pai, disse que não ia beber porque era da poupa, bebeu tudo, hein? Já está na hora, a senhora fazer uns três dias de jejum. Eu vou dar fruta mesmo, vai, meu filho. Meu irmão, está na hora, a senhora fazer uns três dias de jejum. Para Deus descer um chão. Não, tem que aumentar a senhora, a senhora, a senhora, aumenta a senhora comendo. É? Beija-me, tá, meu pai? Beija-me, viu, Elias? E você tem a mania de abrir a senhora no meio do caminho para tomar? Por favor. Dá uma beijaminha. Uma beijaminha. Beija-me, viu? Dá uma beijaminha. Beija-me. 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 Que calor é esse, velho? Olha só o ar-condicionado logo aí para a gente ir. Curiu, velho. E aí, mulher? E aí, mulher? Tá linda. Ela tá aqui nas portas, essa hora. É, já vi de lá de cima, lá de cima. Ah, mas você não tá a mania. Aqui uma beijinha, viu? É o que? Misericórdia. mas se fosse mil reais não puxa não, pobre quando tá feliz esse bolo aí, esse bolo cair você já tá aqui pra comer o bolo, calma, mais tarde é mais tarde é o que com comida aqui é o que hoje lasanha que maravilha, hein é ar condicionado, é bolo é alguma coisa estranha você roubou? tá de nome de Jesus passa no jornal que um banco foi soltado ontem tava no meio você passou batom foi? o que é isso na boca? o que é isso? vai, ela tá lambendo o saquinho do bolo é fome, filha também vai dar meio dia já, o almoço tá pronto calma, filho, o almoço vai ficar aí já, viu é porque sua mãe costuma fazer duas horas, três horas pra mim, eu lambendo uma vasilha, mas calma que hoje é lasanha eu não quero fazer assim essa lasanha como é que essa luz aí? tô ouvindo música é muito, é um gato de energia deve ter gato de energia aí deixa eu vir aqui ver se esse negócio tá ficando bom eita, carne moída molho branco? molho branco com molho vermelho e cadê o queijo e o presunto? já pode pegar tem queijo e o presunto aqui mesmo? tem, né? tem uma aliviatora com mistura pela banha da risadinha coisa boa, hein? você tá convidado para experimentar isso? não é feliz mesmo, se eu convidado, você vai comer tá convidado, você vai convidado, você vai comer não sabe o que eu convidado, eu vou comer e eu acabei de comer um macarrãozinho e eu trazei para você, mas quando eu pensei em trazer já tinha acabado é mole? é chato fica honrado, senhor meu senhor que isso é vai tá чn ad volta para mim e eu te amo de verdade ah 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 ah